Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra gente jogar o Hitman 2 É isso aí pessoal, eu tô aqui com o demo que tá disponível aí pro Playstation 4 Na verdade não é bem o demo, tem o primeiro level né, a primeira fase do Hitman está disponível aqui para todo mundo jogar free de graça cara E Hitman, não sei se vocês jogaram o último que saiu, eu joguei lá no Xbox cara e é fantástico, é por isso que eu ainda tô só com a demo aqui Eu não comprei o jogo completo porque eu tô no Play, tô jogando mais no Play ultimamente, peguei o Play recentemente Mas quero muito comprar logo esse Hitman 2 porque você pode, já nele, se você tiver o primeiro jogo, você pode rejogar todas as fases do Hitman que saiu aí 2016 né Você pode rejogar todas elas dentro desse novo esquema aqui de gameplay do Hitman 2 E se você comprar o Hitman 2, você tem também a opção de comprar uma DLC aí que vem com todos os mapas do Hitman 1 Então cara, vale muito a pena, é jogaço, é jogaço Hitman ali, quando saiu, teve um que saiu, eu não lembro o nome porque foi tão bosta que eu joguei e esqueci Mas depois daquele lá, todos os jogos anteriores eram excelentes e saiu, quando saiu esse novo tipo, eles meio que reboot Eles fizeram né, mudando o nome e tudo né, antes era Hitman Blood Money, Hitman Contracts e tal Tinha um monte de nome lá que eles davam e agora não, eles voltaram a ser Hitman 1, Hitman 2 Então é meio que um reboot da franquia, até se eu não me engano eles rebootaram a história E é isso aí cara, eu nunca, sinceramente, nunca prestei atenção muito na história do Hitman Sempre joguei todos os jogos por conta do gameplay, que é sensacional, é o melhor tipo de gameplay que três Não joguei ainda esses dois, então o que a gente vai fazer aqui hoje é dar uma jogada aqui nessa demo, nessa primeira fase E vamos jogar aqui o prólogo Treino Guiado, que falaram aqui ó, tá escrito ali ó É recomendável completar o Treino Guiado antes de acessar esse conteúdo, tá? Então tá aqui, a demo tem esses dois modos aqui ó, é a prova final, como eu falei, a fase completa pra você jogar E tem o Treino Guiado, que te ensina aí a jogar o Hitman Então, vamos lá, vocês podem baixar aí também no Playstation, no Xbox e no PC, tá disponível em tudo Tô jogando no Play aqui, porque é mais fácil pra eu gravar Como eu falei, eu tenho o Hitman 1 lá no Xbox One E provavelmente é lá que eu vou comprar o 2 também, por conta desse negócio que eu falei De eu poder rejogar as missões na gameplay do 2, né, aqui Mas, vamos lá, vai começar a fase, tá aí, 99 E um avião no meio do... que massa, a gente já tá aqui já Provavelmente um helicóptero, não é um avião, né, um helicóptero, eu falei besteira Estamos aqui e... é isso aí, já estamos aqui Olha só, o Agent 47 Está aqui, mais feio do que nunca Com sua linda careca A careca é linda, mas ele é feio, né Show de bola Estamos aqui, movimentação bem parecida com o do... do Hitman 1, né, de 2016 Dá pra gente correr e tal Nossa, os efeitos de luz estão bem fortes Tá, beleza Ah, pelo visto isso aqui é tipo... é um treino mesmo Eita, caralho É, eu acho que tem algum efeito de luz novo nesse jogo Porque vocês estão vendo que eles dão, né Pou, luz na sua cara Olha como o nosso efeito de luz é bonito E tem até cutscene Olha só Vamos ver Eu sou Diana Eu vou te levar em suas quartas Alguém gosta de manter os segredos Os segredos são a nossa trocação e a trocação Além disso, do que eu ouço, você tem alguns de suas próprias Eu não sou como você, se você perguntou Eu sou no programa de Handler Agentes e Handlers trabalham em Unite Você conhece a expressão, conhece o inimigo? Bem, essa parte é a minha trabalho Não conhece o inimigo, é apenas uma parte da vitória Eu sei Você também precisa saber a sua própria Eu estou trabalhando Eu leitou a sua consulta Eu leitou seu arquitet Comembrefina É pessoal que eu acho que o trabalho não é Dizem-me, como se sentiu? A vida a vida? O que ele fez, o que você viu? A vida? A banho? Então, por isso eu vim aqui pra ser treinado, não, pra ser testado, né? Não treinado, né? Não precisa de treino, né? Ele é uma máquina construída pra isso, né? Exatamente por isso. Hum, então eles sabem mais do que o próprio agente 47. Rapaz, sempre tem essa, né? De perder memória e tal. Eu vou ser sincero, eu joguei o 2016 lá, que saiu, e eu não lembro da história direito, porque eu nunca presto atenção na história do Hitman. Sempre é tão aleatória. É, mas vamos lá. Opa. Tem, tem no 1 essa missão, não tem? Eu tenho quase, tem no 1 essa missão, é a primeira missão do 1. Bem, vamos ver. É, eu tenho, tem no 1 esse aqui, tem esse, não. Só pode ser, não, será que eu, porque eu não joguei essa demo? E eu lembro dessa fase do 1, é da fase do 1. Ah, eu tenho uma percepção. Beleza. Instinto. Olha só. Não, tenho certeza que tem essa fase do 1. Será que tem objetivos diferentes aqui? Eu lembro que tanto que no 1 você não começa aqui, você começa lá atrás, escondido, é isso mesmo. Eu lembro, porque daí eu lembro que o que eu fazia é que eu vinha por aqui, vou até ver. Vamos ver, eu nem lembro os movimentos direito, faz tanto tempo que eu joguei aquilo lá. É isso aí mesmo, ó. Tinha um cara ali, é esse, é aqui mesmo. É isso aí. Pulava aqui. Aí dá pra eu dar, ó, a R3, não, R3, né? Aqui é pra mudar de... Eu vou dar uma porrada no cara. Nossa, é. Esclare e cuba. Vamos lá. Ah, esse aqui é realmente... É. Vai. Você já era, amigo. Você já era. Agora vamos lá. Tá, eu já sei. Obrigado. Ah, tá. Segure, desculpa. É verdade. Já ganhei um troféu até aqui. Por essa eu não esperava. Como não? Você nunca viu esse jogo? Vamos lá, vamos pegar o cara. E vamos guardar ele. É, exatamente. É isso mesmo que eu fazia aqui. É. Só que parece que tá... Não sei se sou eu, se a minha memória tá ruim, ou se... Não, não é largar, não. É... Tem que esconder aqui dentro. Era diferente, se eu não me engano, a gente escondia ele dentro de uma... Eu não lembro. A minha memória pode estar ruim. Mas a gente escondia ele dentro de um bagulho tipo um freezer e tal. Não era esse quartinho aqui. Não era o banheiro. E é... Parece que tá um pouco diferente o layout aqui. Ah, e já tinha um disfarce aqui caso eu não precisasse matar o cara. E por quê? Ah, tá. É óleo. Eu achei que era sangue. Não, é óleo. Ah... E aí, mano? Suave. Tô de boné até pra esconder a careca. Pessoas marcadas com riga de ameaça vão te achar suspeito. Toma cuidado pra não ser identificado. Ah, o cara tem uma bolinha em cima. Vixi. Pronto. Aham. Tá, vamos lá. É, eu lembro sim que dava nessa aqui. Nossa, dava pra fazer um monte de coisa. Dava pra derrubar o barco no cara. Dava pra envenenar. Como sempre o Ritman, né? Mas é essa fase mesmo. Parece que realmente, parece que ela tá um pouco diferente, viu? Olha eu ali, ó. Vão dar uma seguida nele. Tã, tã, tã. Tem um guarda ali. Guarda belo. Acho que eu não vou poder subir, né? Tá, vamos lá. Tão, tã, tã. Tão, tã. Vamos entrar aqui. Fecha a porta. Tá. Pega a chave inglesa. E... Você está em problema, você estava... Bem, isso vai deixar uma marca. Boa coisa que nós temos uma chance. Ok. Eu gosto de ver. A crew cabine tem acesso ao acidente. Eu vejo o que você está chegando. Muito inorthodoxo. Eu gosto. Tá. Pronto. Tranquilo. Ninguém me viu aqui um careca branquelo. Entrar ali com uma roupa, sair com outra. Com licença, eu guardo. Ah, de boinha. Ah, legal. Esse aqui ensina mesmo assim, mais ou menos. Você está falando um monte de besteira aqui. Ah, é. Eu lembro aqui. Você pode se esconder em plena vista, se misturando atrás do bar. É isso que eu vou fazer. É, eu lembro que dá para envenenar isso aqui. Ou dá para derrubar aquele barco, aquele bagulho ali em cima dele. É, eu lembro isso aqui. Isso aí. Vamos lá. Tá ali. Lá, 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 lá. Que trabalho chato. Opa. Ah, aquele lá é os caras que a gente fica, né? Tá aí aí. Você vai ficar aí, mano? Eita, olha. Olha o velho aí, ó. Ó, não antes das seis, velho. É, não. É pau mandado. É. Vamos lá. Se eu não me engano, o cara de branco vai no banheiro. Ah, não. Então tá. Ah, é. É, eu lembro dessa fase. Mas isso aqui é, não é. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos aqui. E agora? Ó, colecionadores de arte. Ó, colecionadores de arte. É pra eu matar os dois, né? Beleza. A gente vai ficar aqui ouvindo eles falar. Acho que é porque tem que esperar o velho sair daqui, né? É um reator nuclear? O que que ele tá vendendo? Acho que é isso, né? Será o velho? É o rei do mundo. Não, acho que não é nuclear, né? Mas é um reator. Qual é a sua chance? Use sua pistola silenciosa ou o clima. Tá. E daí eu pego o quê? Notícia. Espera. Itens ilegais. Ilegais mesmo do seu uniforme atual, tá? É isso aí. Tranquilo. Não. E agora? Guarda essa porra. Como é que eu guardo? Como é que eu guardo? Como é que eu guardo? Como é que eu guardo a arma? Eu esqueci. Aí, pra cima. Tan, tan, tan. Ninguém me viu. Ninguém me viu, mano. Deixei o cara morto lá dentro. Certo? Eles vão... Ele não viu ainda que o cara morreu, mano? Pode ter visto e não avisou ninguém, né? Tchau, galera. Tchau. Meu trabalho aqui tá feito. Muito obrigado. E... E... É... É Hitman, cara. É isso que é Hitman. Vamos dar uma corridinha. Ó. Corridinha bonita. E... Vamos embora. Com meu carro vermelho. Olha aí. Foi muito elegante iniciado. Tá aí, ó. Mais as cutscenes. Dele montando a arma. Tá. Não entendi. Como é que esse treino é mental só? É... Não entendi como é que funciona isso no ponto de vista da história. Aquilo lá era uma simulação. Em 99 já tinha esse tipo de simulação? Não tinha, né? Tá. Interessa. O que interessa é que é da hora. Que é da hora. É Hitman. E cara... É Hitman. É... Não preciso falar mais nada. É um jogo fantástico. Espetacular. E... É... É isso aí, cara. Eu recomendo a todos que comprem. Com certeza. É um dos melhores jogos do ano passado. Eu não joguei o 2, então, né? Mas eu tô falando aqui, ó. Sem ter jogado o 2, tá? O 1. Eu me basei só pelo 1. Que é um dos melhores jogos. É... Com certeza. No ano que saiu lá, 2016. Eu acho que foi. Se eu não me engano. Eu posso estar falando o ano errado. Mas eu acho que foi lá. Faz um tempinho já. E o 2. Certeza que foi um dos melhores jogos do ano passado. É fantástico, cara. É legal pra caramba. É videogame. Na sua... Melhor... É... Melhor tipo de videogame que tem. Que ele te dá um... Um... Um mundinho. Pra você fazer o que você bem entender, né? Porque vocês viram ali. Eu matei o cara entre lá. Dei um tiro. Fiz tudo o que ele me pediu pra fazer, né? Que é o treino guiado que tá ali. Mas o jogo de verdade. Quando não é assim esse treino e tal. Ele realmente é bem aberto. E como vocês viram ali. Eu tinha a opção, né? De botar veneno na comida. E dar comida pro cara. Botar veneno ali no drink. Na hora que ele for pegar. Eu tinha a opção de matar os dois, né? É... Ou de pegar, tá ligado? Aquele cara de branco antes. Eu posso ter... Se eu souber. Como agora eu já sei que ele vai encontrar com o cara. Eu posso pegar ele antes da hora. Pegar a roupa dele e ir lá me encontrar. Eu, o maluco lá. Então, cara. Tem várias coisas que você pode fazer. E é divertidíssimo. Eu não preciso falar mais nada. É Hitman. Vai lá. Você... Se você não conhece. Não jogou direito ainda. Nunca jogou nenhum jogo da franquia. Baixe essa demo aí. Como eu falei. Tá disponível em todos os consoles. Xbox, Playstation 4 e PC. Então, vai lá. Baixe. Teste. Eu tenho certeza que você vai gostar. Que é fenomenal. Mas é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aí aquele joinha maior para a gente. Aqui na divulgação. Aqui no canal do JV Games. Também não esqueça aí. Deixar nos comentários. O que você achou aqui. Dessa... Desse vídeo. O que você acha que a gente pode trazer aqui. Mais de conteúdo para o canal. E é isso aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. De se inscrever. E acompanhar os outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. E também... Beijo!